Tico Tico Tenta coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao piste para ver se ele comia Botei um gato, um espatalho, um sapo Mas ele acha que o fubá é que é bom alimentar Sumi Tico Tico, tá outra vez aqui Tico Tico, tá comendo meu fubá Tico Tico, tá comendo meu fubá Tico Tico, tá comendo meu fubá